Olá amigos, este vídeo é para partilhar convosco uma alternativa de um carrete surfcasting para quem estiver a iniciar na modalidade. É um carrete que custa menos de 100€, custa cerca de 90€. Há muitos carretes no mercado neste preço, entre os 90, os 100, os 7 e 10, e portanto fica esta alternativa aqui para o canal. É um carrete que tem características porreiras e também tem naturalmente defeitos, porque é um carrete que custa menos de 100€, e portanto o objetivo aqui é partilhar convosco quais são as vantagens que este carrete tem e também a desvantagem para quem estiver a iniciar, ou mesmo quem não estiver a iniciar, esteja há algum tempo e queira trocar de material, perceber o que é que pode contar e o que é que tem que tirar a partir de um carrete surfcasting. Bom, tenho aqui o carrete, o carrete este aqui está, é um Diver, um carrete da Diver, e é um carrete que se chama, tenho aqui a caixa, é um Encast Surf 5000A. Ok? É este o carrete que vos venho falar hoje. O objetivo é, como eu disse, há pessoas que querem começar a comprar a primeira carinha e o primeiro carrete, não têm muito dinheiro para gastar, e portanto com 100€ têm aqui um carrete que é uma boa alternativa, e é isso que vamos aqui dizer porquê. Bom, é assim, começando pela bobina. A bobina, tem uma bobina muito interessante, que é uma bobina cónica, ele vem com duas bobinos, aliás, vocês me permitem, eu vou aqui buscar já outra bobina. Ele vem com duas bobinos iguais, exatamente iguais, e portanto está aqui, é este que estou aqui a falar. Esta bobina é uma bobina cónica, tem uma saída de fio aceitável, não é a melhor saída de fio do mundo, mas não é muito funda, para surfcasting não faz qualquer sentido, portanto não é muito funda, e é cónica, como vocês podem ver, portanto aqui atrás é mais largo, aqui à frente é mais fino, portanto facilita a saída do fio, e vem com duas bobinos destas. Portanto, em relação à bobina, é uma bobina porreira, para surfcasting, como volto a dizer, não é uma bobina de um carretor de gama, que são bobinos ainda mais largas, e mais altas, para que o fio saia ainda com mais facilidade, e portanto que nós conseguimos obter mais metros. De qualquer forma, para menos de 100€ não se pode pedir mais, e portanto é uma bobina interessante. Agora, outra coisa que também eu tenho que ser no carreto, é o seguinte, é o drag, ele tem um drag, está aqui na caixa, tem um drag de 10kg, que é mais do que o suficiente, e reparem no seguinte, o drag está completamente fechado, completamente fechado, só o meu forçamento é que ele começa a começar a mexer, posso apertar um bocadinho, portanto é assim que o drag tem que estar fechado quando nós vamos lançar, e agora vou dar meia volta, ver o que é que acontece, meia volta, já leio meia volta, e reparem que não ficou, está o drag, ou seja, o que é que isto quer dizer, está perfeitamente manubrável, digamos assim, ou seja, eu com meia volta, consigo fazer tudo, consigo fechar o drag para lançar, ou consigo trabalhar até com um quarto de volta, eu já consigo fazer isto. Isto é importante, para quando nós estamos a trabalhar um bom peixe, e às vezes o peixe arranca, e nós temos que trabalhar fazer isto, fazer isto, trabalhar um bocadinho mais o drag, fechar um bocadinho mais, ó, já está quase fechado, dar dois ticos, ele já trabalha mais, portanto, foi uma coisa que me agradou no carreto, tem um drag muito bom, muito bem afinado, e a bobine, é uma bobine aceitável para um carreto abaixo de 100€, outra coisa interessante que o carreto tem, que é qualquer carreto de surfcasting tem de ter isto que eu vou dizer a seguir, nunca comprei um carreto de surfcasting se não tiver esta característica que eu vos vou falar a seguir, que é, quando eu armo o carreto, quando eu vou lançar, armo o carreto, e quando eu armo o carreto, abro a asa, e ela tem que travar, já está travada, tem que fazer isto, tem que travar, porque se não travar, o que pode acontecer é, com a violência do lançamento, pode fechar e parte a linha. Portanto, isto é o mínimo que é exigível a um carreto de surfcasting, abrir, não trava, não trava, não trava, travou, ok? Como vocês veem, está aqui travado. Isto é o mínimo, um carreto de surfcasting que não trave o rotor, não trave o rotor, na hora do lançamento, pá, esqueçam, isto não é carreto de surfcasting nenhum, estão a ver aqui, ó, está travado, travado. Já não sabe aqui, até eu forçar e fechar. Isto é o mínimo que se exija um carreto de surfcasting, se não, eu que a violência de um lançamento, estou sujeito a que isto fez e parte a nossa linha. Portanto, vai a linha, vai o short leader, vai o estrague, vai tudo lá para dentro da água. Tem 5 rolamentos. Não abana, tem os rolamentos no sítio certo, eu não abri o carreto, mas certamente os 5 rolamentos repartem-se da seguinte forma, não é muito difícil de adivinhar. Um rolamento no rodízio, um rolamento aqui dentro, no veio, que faz girar o rotor, dois rolamentos. Depois deve ter um rolamento deste lado e outro deste, 3, 4 rolamentos. E o último rolamento deve estar aqui, neste pinhão de ataque que está, neste pinhão que aqui trabalha aqui, estão a ver aqui, aqui dentro, trabalha, aqui, portanto tem aqui este veio que vai por aqui em cima e há de ser aqui o 5º rolamento. Eu não abri, confesso, mas também não é difícil de adivinhar. 1, 2, 3, 4 e o outro rolamento há de estar ali que faz com que o rotor rode e onde o veio do carreto passa. Portanto, são estes os 5 rolamentos que o carreto tem, tem os rolamentos do sítio que é preciso ter. E não se esqueçam que quando fizerem o lançamento, a posição da Bobine é sempre esta. sempre esta, a posição da Bobine, sempre esta. Cá em cima, depois do rotor, que é para o fio que aqui está, sair para o primeiro passador, sem estar a bater aqui nestes rotores. Há um vídeo no nosso canal, que é a posição correta da Bobine, e não se esqueçam disso. Agora, desvantagens. O carreto não é só vantagens, o carreto também tem desvantagens. A desvantagem que este carreto tem, eu vejo uma grande desvantagem. Mas é o que é, por menos de 100 euros, também não se consegue pedir mais, não é? Portanto, agora, se este carreto tivesse menos 100 gramas, ou menos 150 gramas, era um luxo, digamos assim. Portanto, a desvantagem é isso, é o peso. Este carreto, ele fala um peso que, nós costumamos dizer que os carretos de surfcasting não devem ter mais do que 600 gramas, e este carreto tem 658 gramas. É, de facto, um carreto pesado. Mas, enfim, há carretos com 700 gramas e com 750 gramas. Este carreto tem 658 gramas. É um carreto pesado e essa é a maior desvantagem que o carreto pode ter. Agora, vocês podem perguntar, então, mas o custo-benefício? Eu acho que o custo-benefício é muito interessante, para 100 euros, sinceramente. Reparem, trava, está travado. Isto já não sai, está aqui travado. Isto já não sai. Um bobino interessante. Um drag muito interessante. Já fechou. 5 rolamentos nos sítios certos. Em caso de surf, desvantagem. Um carreto pesado. O que é que faz um carreto pesado? Para terem uma ideia. Um carreto pesado é, quanto mais pesado for um objeto, seja ele qual for, isto é só a física, mais força eu tenho que empreender para o movimentar. Uma pedra com uma tonelada eu não consigo movê-la, uma pedra com um pila eu consigo. Portanto, quanto mais pesado o objeto for, mais força eu tenho que ir para o movimentar. E, simultaneamente, mais dificilmente eu consigo atingir uma velocidade que quero. Um caminhão atinge uma velocidade mais lenta do que um carro, porque é mais pesado. Naturalmente, gostou de dizer que tem os dois com a mesma força. Um caminhão até pode ser mais rápido que um carro, se o caminhão tiver 1000 cavalos e o carro tiver 40. Bom, agora é isso que eu estou aqui a falar. É, comparando as mesmas forças, o peso aí faz a diferença. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer o seguinte. Quando eu estiver a avançar, uma das formas de eu atingir distâncias é a velocidade. Porque a velocidade com que eu consigo colocar na cana faz com que a chumbada verga a cana. Portanto, se eu fizer este movimento lento, eu não consigo ter, em primeira velocidade, barra força, para que a chumbada, porque, na verdade, quem verga depois a cana é o peso da chumbada, não é? E, portanto, eu não consigo, com um lançamento lento, fazer este exercício. Então, se eu tiver um carrete que é pesado, eu vou ter mais dificuldade em fazer o movimento do lançamento. Porquê? Porque o carrete é pesado e a velocidade é menor. Mas também se é menor, o que é que acontece? Ao ser menor, perco velocidade, mas também perco distância, é verdade. Mas também por menos de 100€, penso que estamos conversados. Portanto, nós quando adquirimos, é evidente quem quiser gastar 200€, há um vídeo já aqui no canal, sobre um outro carrete que nós colocámos também da Daiva, que é o Wincast Z. É um carrete muito, muito bom, abaixo dos 200€, mas na verdade custa o dobro do preço deste carrete. Portanto, está o vídeo feito, vocês têm aqui uma alternativa para quem quiser gastar menos de 100€, está aqui. Para quem quiser gastar menos de 200€, tem o Wincast Z, o 5.000. Este é o Wincast Surf 5000A. E, pronto, é isto que vos queria dizer. A desvantagem que a gente vê este carrete é somente o peso. Porque, de resto, tem as características para quem quiser fazer surfcasting mais do que suficientes para ter sucesso das jornadas. Porque, na verdade, eu com um carrete de 100€, eu com um carrete de 200€, e isto também é importante ficar do vídeo, eu com um carrete de 100€, eu apanho peixe. Desde que eu saiba ler o mar e perceber onde é que anda o peixe, identificar o pesqueiro e saber quando é que eu tenho que pescar, a leitura do mar é que vai fazer a diferença. Depois, se tiver técnica para conseguir lançar e tiver material suficiente para lá chegar, então, aí, claramente, os resultados que aumentam. E, portanto, não é para eu comprar um carrete agora de 100€ que eu não vou apanhar peixe. Nada disso. Vocês apanham o peixe se perceberem aquilo que estão a fazer quando chegarem à praia. Isso é que é importante. Fica a dica. Um grande abraço para vocês. Carrete abaixo de 100€, 90 paus. Gostaram no vídeo o vosso like. Subscrevam o canal para receber o vosso vídeo todas as escondas-feiras. Qualquer questão que vocês queiram, coloquem. Eu e o Rui respondemos. Um abraço. Até para a semana. Obrigado.